Fala pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro vocês nossos amigos de ontem, de hoje, de sempre, que estão inscritos no canal, se está passando agora não deixe de se inscrever, de elogiar, criticar, compartilhar, dar um joinha, eu me esqueço hein, clica no sininho para ter ativação de novidade na medida do possível e claro, compartilhe, dê sugestão, crítica, é muito importante uma outra nota aí, que no dia 27 de agosto de 2019, hoje é 29, então foi na terça né, é, terça, quarta, quinta, isso, na última terça-feira, dia 27 de agosto de 2019 tem que acertar as datas, eu erro pô, foi o aniversário da regulamentação da profissão dos psicólogos então queremos parabenizá-los aí, um trabalho complicado hein, lidar com psicologia não é fácil não de acordo com a lei federal, então teve no caso, é onde foi aniversário da regulamentação da lei federal de número 4.119 de 1962 comemorada no dia 28 de agosto aí, claro, agradecendo a Ismael por ter me enviado essa informação no status do WhatsApp abraço psicólogos, muito obrigado por nos aguentarem chique na bota, até a próxima uou! e aí